A equipe do Piauí Fomento esteve em Landris Salles, injetando na economia local pouco mais de 330 mil reais. Foram 44 famílias selecionadas numa primeira etapa para receberem recursos do governo para investirem em seus negócios. As famílias foram divididas em investidores da zona rural e zona urbana da cidade. É o galpão e botar lá para a galinha de postura, as matrizes e o frango para abate. Eu vou comprar tecido, como eu trabalho com costura, então vou comprar tecido, investir em linha e material de costura mesmo, para poder vender as peças. Eu faço, compro tecido, aí fabrico e vendo. É em forma de construção e reforma, várias coisas de construção, entendeu? Aí eu vou reformar várias coisas minhas, entendeu? E vou continuar investindo o dinheiro, entendeu? Para ver se rende cada dia mais. Eu quero fazer o investimento para me criar galinha. Para os representantes da cidade, esta é uma oportunidade em que o impacto econômico será representativo para aqueles que fomentam os pequenos negócios na cidade. Nós esperamos que o Piauí Fomento volte outras vezes aqui para liberar mais recursos, para dar uma sacudida na nossa economia. É um momento ímpar, porque nós sabemos que o homem daqui da zona urbana e rural, para adquirir o empréstimo, ele tinha que ir em Floriano, viajar 125 quilômetros e passar o dia lá no banco, esperando a boa vontade, às vezes, os recursos pouco e às vezes não ia atendido. E hoje a gente está vendo o banco se deslocar da capital para vir entregar os recursos aqui na cidade. Isso é muito importante e é inédito aqui na nossa cidade. Um impacto muito importante na economia, você está injetando mais de 300 mil, que quando circular nessa economia gera no mínimo 4 ou 5 vezes esse valor, mais de 1 milhão e meio, que com certeza vai gerar renda e quem sabe emprego para as pessoas. Então é uma política pública importante do governo do estado, essa do crédito subsidiado, para que as pessoas possam trabalhar, possam ter a sua própria renda. É surpreendente a quantidade de valores que vai ser injetado hoje na nossa cidade. Primeiro, pequenos negócios vão ser alavancados, médios negócios vão ser continuados com uma certa maturidade, porque nós vamos estar juntos também, não só com o Piau e Fomento, mas com o Sebrae e com o Sinar, que são dois parceiros grandes do Piau e Fomento, juntos com várias pessoas que vão empreender em Landrisales, com uma capacidade técnica. Nós sabemos que hoje não somente o dinheiro resolve o problema, mas resolve também com a capacidade técnica, com conhecimento, e eles vão trazer juntos essa parceria. Então, as pessoas que estão hoje recebendo esse investimento vão ter a garantia de que vão ser bem assessorados. E isso é importante frisar. Sempre importante dizer que a capacitação técnica é importante para o desenvolvimento e para a liberdade econômica dentro do município. Legenda Adriana Zanotto